A GALERIA BELARDE Foi pelas mãos e pelo sonho de Catarina Mantero que nasceu a Galeria Bélarde. A galerista, que também é artista, pretende mostrar as obras de outros autores, como se percebe logo na primeira exposição. Este espaço nasce, no fundo, com uma visão muito específica, que é um retorno da figura, um retorno do artista no atelier, um retorno do artista profundamente empenhado e embebido no meio no qual comunica na criação destas obras todas e nas histórias que têm para contar. Esta exposição chama-se Prelúdio, que é exatamente isso, um prelúdio daquilo que aí vem. E os dez artistas aqui representados são, no fundo, uma mostra da visão da galeria. Esta mostra inaugural junta trabalhos de pintura e escultura, passando por desenho e fotografia, com o foco na nova figuração. Aqui temos uma variedade de artistas nacionais e internacionais, metade-metade. Temos artistas emergentes, artistas made career, temos dois artistas mais avançados na carreira. Mas, no fundo, o foco da galeria é o regresso da figura e o manusear do meio. Não é aquela figura clássica que se cria antes da invenção da fotografia. O que nós pretendemos aqui dentro desta galeria é que haja, no fundo, um transcender da técnica. Na Galeria Belarde vai encontrar, a cada dois meses, novas exposições individuais e de grupo. Até lá, pode visitar esta primeira reunião de artistas, até ao dia 7 de janeiro.